Sábado tem vestibular na PUC. O candidato está em contagem regressiva e é bom não se esquecer de detalhes importantes antes e durante a prova. Faltam três dias para o vestibular e muita gente não ver a hora de chegar o grande momento. Afinal, trata-se de um importante passo rumo à vida profissional. Para essa psicóloga, a atenção é normal, típica de quem está passando por esta fase da vida. Sim, não tem como fugir disso. Exatamente por quê? Porque esse momento de se preparar para um vestibular implica em pelo menos 15, 16 anos de vida acadêmica e não tem como. Na medida que a gente vai trabalhando, estudar é uma forma de trabalhar, a gente vai adquirindo estresse. Então, é enfrentar essa condição dizendo estou me preparando para a vida, estou me preparando para o vestibular e já já eu conquisto isso. Ainda segundo ela, a véspera da prova também deve ser um momento para relaxar e aliviar o estresse. A participação dos pais neste processo é fundamental. Véspera do vestibular não é dia para estudar. Véspera do vestibular é dia para você se entreter com atividades repousantes com seu pai, com sua mãe, nadar, caminhar levemente, assistir a um bom filme, fazer refeições muito leves, os pais estarem junto com esse aluno para dar suporte a ele. O PUC Acontece também separou algumas dicas. Anote aí, preste atenção nas aulas e nas dicas dos professores. Leia revistas, jornais, livros e sites informativos. Revise a matéria do dia em casa. Faça uma redação por semana. Busque formas de relaxar o corpo. E lembre-se, no dia da prova, a boa alimentação é uma grande aliada. E lembre-se, no dia da prova, a boa alimentação é uma grande aliada.